Fala galera do meu canal, beleza? Davi me empreender com o meu vídeo top pra vocês Gente, hoje eu não tô muito alegre, porque assim, eu tô muito triste Ó gente, antes do vídeo, eu quero pedir desculpa pela demora em postar os vídeos Porque eu estou passando numa situação muito difícil, com umas enchentes Minha casa foi afetada, perdi quase tudo, mas nunca vou desistir do meu sonho Vou continuar a postar muitos vídeos pra vocês, tá? Amo vocês, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Falou! Fica com o vídeo! E aí, Shalom! Eu vou começar, deixe que você não se quiser, pode. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. E aí, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Eu vou começar, deixe que você não se quiser. Que susto doi Vem 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 Vê se enfrete a cabeça do Vem 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 Eita ai Tem caralho ali naquele gel mano Eita 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 Inferno Que eu tava falando desse gel Trliga 김 Ap Ihrer Só doido até agora não caiu Porfim 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 Bogo de renda Marcos Hino É fujibu e dá ainda escutar É fujibu e dá ainda escutar Tem só um aí Já vê Boa Como é que tá? Até tá abre aqui Ah ah E dá a minha abre Agora dá abre, agora me abre Ata que ela me fez aqui Puxa que eu te vedei tu ele Ah não, Davi Só dá pra cá Não, esse cara tem que prometer Esse cara tem Que isso? Ai, que isso? Opa! Vamos ver o... Eita! Gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. Falou! Deixa o like, bebê!